Alô Minas Gerais 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 E falo o que passou, diz o que acabou, mas dentro de mim nada mudou. E falo o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. E falo o que passou, diz o que acabou, mas dentro de mim nada mudou. E falo o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Segue na vida com outro pensado em mim. Vivo com outra na vida pensando em ti, saiba que eu te quero, eu morro de saudade sem você aqui. Eu morro de saudade sem você aqui. Segura-se o marinho na história do short. E um abração pra galera do Barbosa. Eu vou te dar, bichinha, vou te dar um tapinha na rodinha. Eu vou te dar, bichinha, vou te dar, bichinha. A minha prima se chama Luciana e ela foi buscar uma cervejinha. A minha prima se chama Luciana e ela foi buscar uma cervejinha. A Mariana ficou trancada e não queria mais saber. A Lucía ficou nervosa e queria até morrer Vou te dar, bichinha, vou te dar, bichinha Eu vou te dar um tapinha na bundinha Vou te dar, te dar, te dar, bichinha Eu vou te dar um tapinha na bundinha Ela gosta, olha Eu vou te dar, bichinha Eu vou te dar um tapinha na bundinha A bené a bichinha gosta E eu vou arrochando não Segura-se uma lima, estouro do choro A minha prima se chama Luciana E ela pôde os caras cervejinha A minha prima se chama Luciana E ela pôde os caras cervejinha A Mariana ficou trancada E não queria mais saber A Luzia ficou nervosa E queria até morrer Eu vou te dar bichinha, vou te dar bichinha Eu vou te dar um tapinha na bundinha Vou te dar bichinha, vou te dar bichinha Eu vou te dar um tapinha na bundinha Vou te dar bichinha, vou te dar bichinha Eu vou te dar um tapinha na bundinha Vou te dar bichinha, vou te dar bichinha Eu vou te dar um tapinha na bundinha Um abraço pra galera, um abraço para a neguinha Vai girando J.C. Produções, esse é moral Vale Traga mais sucesso Eita, porra, os alvos meninos Porra, filha com seu papo Vai, vai matar papai Os meninos do forró O furacão de São Paulo Olha que é difícil entender Por que você é assim Quando eu penso em você Logo você pensa em mim Não sei o que aconteceu Pra você agir assim A gente fica curta bem Serem que gostar de mim Quando eu te conheci Você era demais Quando você conquistou Agora apaixonado eu vou Oh, 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 oh E sabe por que eu vou Estou sofrendo Por causa desse amor Combi a mão, não me desculpa logo Não me deixe, por favor Olha que sabe por que eu vou Estou sofrendo Por causa desse amor Você é assim Quando eu penso em você Quando eu penso em você Logo você pensa em mim Não sei o que aconteceu Pra você agir assim Acho que tá curta bem Será que gostar de mim Quando eu te conheci Porque você era demais Quando você conquistou Agora apaixonado eu vou Oh, 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 oh E sabe por que eu vou Estou sofrendo Por causa desse amor Combi a mão, não me desculpa logo Não me deixe, por favor Olha que sabe por que eu vou Estou sofrendo Por causa desse amor Combi a mão, não me desculpa logo Não me deixe, por favor Um abração aí Com cintura de mola Batida louca Jumar Lima Léo da Bahia E Chamei que bom Regis Music Tava no Turo Olha que sabe por que eu vou Estou sofrendo Por causa desse amor Combi a mão, não me desculpa logo Não me deixe, por favor Olha que sabe por que eu vou Estou sofrendo Por causa desse amor Combi a mão, não me desculpa logo Não me deixe, por favor Bora, 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 negão É os meninos que morro que fechou Tante que li Pega mais sucesso Eita porra, os meninos que morro que na conta do papai Vai matar papai Os meninos do forró O furacão de São Paulo Olha que é difícil entender O que você é assim Quando eu penso em você Logo você pensa em mim Não sei o que aconteceu Pra você agir assim A gente fica tudo bem Será que eu gostar de mim Quando eu te conheci Você era demais Quando você conquistou Agora apaixonado eu vou Que sabe por tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor Tome amor, não me vê se volta logo Tome Deus, por favor Para que sabe por tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor Tome amor, não me vê se volta logo Tome Deus, por favor Abração aí pra galera do barbosa Do bar da neguinha Do bar de grande, ó Um abração aí pro barqueiro quando o sonho É difícil entender O que você é assim Quando eu penso em você Logo você pensa em mim Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Pra você agir assim Acho que tá torto alguém Será que eu gostar de mim Quando eu te conheci Porque era demais Quando você conquistou Agora apaixonado eu vou Que sabe por tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor Tome amor, não me vê se volta logo Tome Deus, por favor Olha que sabe por tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor Tome amor, não me vê se volta logo Tome Deus, por favor Um abração aí pro cintura de bola Bate da louca, de uma anima E é o da Bahia E chamei que bom Regis Milsky, tá vendo tudo Olha que sabe por tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor Tome amor, não me vê se volta logo Tome Deus, por favor Olha que sabe por tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor Tome amor, não me vê se volta logo Tome Deus, por favor Bala, 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 negão Olha que os meninos do motor show Tome amor e sucesso Os meninos do forró, o furacão de São Paulo Olha que era dar um jeito, os meninos com o seu cabelo cacheado O pisse no umbigo, só anda de carrão, beba o uísque e é de rumo Eu tô com a cabeça o lingo, ela balança a bumbum Ela tá do jeito, os meninos gostam de cabelo cacheado O pisse no umbigo, só anda de carrão, beba o uísque e é de rumo Eu tô com a cabeça o lingo, ela balança a bumbum Vou balançar a bumbum, vou balançar a bumbum Eu tô com a cabeça o lingo, ela balança a bumbum Vou balançar a bumbum, vou balançar a bumbum Eu vou mandar calvado pela balança a bumbum Olha que balança a bumbum, olha que balança a bumbum Tô com a cabeça do link pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Eu vou mandar que eu pare pra ela balançar o bumbum E um abração pro Batida Louca E é Rez's Music no paredão do sônega Olha que ela tá do jeito que os meninos gostam Cabelo cacheado, piscina o umbigo Só anda de carrão, bebe o whisky e é de burro Tô com a cabeça do link pra ela balançar o bumbum Ela tá do jeito que os meninos gostam Cabelo cacheado, piscina o umbigo Só anda de carrão, bebe o whisky e é de burro Tô com a cabeça do link pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Tô com a cabeça do link pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum E eu vou mandar que eu pare pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum e olha aqui balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Eu vou mandar campar pra ela balançar o bumbum Olha aqui balançar o bumbum, olha aqui balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Eu vou mandar campar pra ela balançar o bumbum Dê um abração, pós dança, cintura de mão Segura a ré Tchê, 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 tchê Os Meninos do Forró O Furacão de São Paulo Olha aqui, ela tá no jeito que os meninos gostam Cabelo cacheado, piscinho no amigo Só anda de carrão, beba whisky e reggae Eu tô até mesmo, hein? Ela balança bombom Ela tá no jeito que os meninos gostam Cabelo cacheado, piscinho no amigo Só anda de carrão, beba whisky e reggae Eu tô cabeçulinho, ela balança bombom Eu tô cabeçulinho, ela balança bombom Eu tô cabeçulinho, ela balança bombom Eu vou mandar que eu pare, ela balança bombom Eu vou mandar que eu pare, ela balança bombom Olha aqui, balança bombom, olha aqui, balança bombom Eu tô cabeçulinho, ela 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 balança bombom Eu vou mandar que eu pare, ela balança bombom E um abração pro Batida Louca Olha aqui, ela tá do jeito que os meninos dançam Cabelo cacheado, piscina, um bico Só anda de carrão, beba o whisky, é de burro Eu toco a minha chumimbo, ela balança o bumbum Ela tá do jeito que os meninos dançam Cabelo cacheado, piscina, um bico Só anda de carrão, beba o whisky, é de burro Eu toco a minha chumimbo, ela balança o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Eu toco a minha chumimbo, ela balança o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Eu vou mandar campara pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, olha aqui, balançar o bumbum Eu toco a minha chumimbo, ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum Eu toco a minha chumimbo, ela balançar o bumbum O balançavum, o balançavum Vou tocar meu swing pra ela balançavum Ubalançavum, o balançavum Eu vou mandar campanha pra ela balançavum Olha aqui balançavum, olha aqui balançavum Vou tocar meu suenco pra ela balançar o bumbum, vou balançar o bumbum, vou balançar o bumbum, eu vou mandar cantar o bumbum E um abração pro pós danço, cintura de mão Cintura ré Tchê 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 Um abração pro quarto irmão Souza, de lado vai gerar Rola que já é a sensação, a nova dança no avião, pipininha a budinha vai descendo até o chão, meninos do forró vai poder você dançar, pipininha gatinha e começa a rebolar Rola que já é a sensação, a nova dança no avião, pipininha a budinha vai descendo até o chão, meninos do forró vai poder você pirar, gatinha me dançar, dançar numa navera Chão, 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 chão e pina o pompãozão Rola que já é a sensação, a nova dança no avião, pipininha a budinha vai descendo até o chão, meninos do forró vai poder você dançar, pipininha a budinha e começa a rebolar E dá a sensação mal a valeu, eu sou o avião E mini a budinha me descendo até o chão E menino se o forrou, é quando eu vou você pirar Que eu tinha medo tançado, mano, avara Xa, 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 xa 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 Xa, 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 xa xa xa, xa 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 A barriers, a measuring traditional music, including Olha aqui, dance até o chão Minaminha, vende a sua, xa 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 É os meninos do forró praquilo em São Paulo Os meninos do forró, o furagão de São Paulo Rola que dá a sensação, uma nova dança no avião Empine a bundinha, vai descendo até o chão Meninos do forró, vai fazer você dançar Empine a bundinha e começa a rebolar Que dá a sensação, uma nova dança no avião Empine a bundinha, vai descendo até o chão Meninos do forró, vai fazer você pirar Que eu tinha medo só, vai dançar numa navara Até o chão Empine o bombonzão Rola que dá a sensação, até o chão Meninos do forró, vai fazer você dançar Meninos do forró, vai fazer você dançar Alô Minas Gerais, aquele abraço, vai Meninos do forró, vai fazer você dançar O avião que veio pirulí, ele dizia que era pra chupar Meninos do forró, vai fazer você dançar Meninos do forró, vai fazer você dançar O avião que veio pirulí, ele dizia que era pra chupar Meninos do forró, vai fazer você dançar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso danar, tem bicho bom, vai chupar O avião que veio pirulí, ele dizia que era pra chupar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso danar, tem bicho bom, vai chupar Tata sem promoções, combinações, a galera me faz de grande O avião que veio pirulí, ele dizia que era pra chupar Meninos do forró, vai fazer você dançar O avião que veio pirulí, ele dizia que era pra chupar Meninos do forró, vai fazer você dançar O avião que veio pirulí, ele dizia que era pra chupar Tata sem promoções, a galera me faz de grande Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso danar, tem bicho bom, vai chupar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso danar, tem bicho bom, vai chupar Meu pirulí já estava desgastado, mas não tentava nem mais uma chupada Desde que meia, quatro horas da manhã, essa manina continuava a falar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso danar, tem bicho bom, vai chupar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Galho todo danar, tem bicho bom, vai chupar Bola, negão, esse é o meu lindo forro, vai chupar O meu lindo forro, vai chupar Bola, bora, 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 vai chupar Bora aí, Deidão! E aos minutos o pobre mexeu E é ré de música e no pai dançam E o início dos teclados, ó JC Produções, esse é moral Pois a linda, famosa Samara Deixou bater na sua cara De chamar de sapada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara Deixou bater na sua cara De chamar de sapada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Olha a bonita, hermosa Gatinha, brindosa A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Olha que um beijo valdente Olha que olhada e tente A Samara traz, você não quer mais A Samara traz E vamos nós Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ei, Samara, por que você me trai, mulher do chão? Me abraçando pra família dos meninos, por favor Tchê, 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 tchê Mosa linda, famosa Samara Deixou bater na sua cara Te chamar de sapada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, gostosa Samara Deixou bater na sua cara Te chamar de sapada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Olha a bonita e hermosa Tchê, 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 tchê A Samara, por que você não quer mais Samara? Samara, por que você não quer mais Samara? Samara, por que você não quer mais Samara? Por que você não quer mais Samara? Por que você não quer mais Samara? Olha a bonita e hermosa Olha a bonita e hermosa Datinha e hermosa A Samara, por que você não quer mais Samara? Olha como em sua lente, olha a folha de serpente A Samara traz, você não quer mais, Samara traz E vamos mais Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Os meninos do forró, o furacão de São Paulo Um abraço pra galera que apoia os meninos do forró Os meninos do forró, o furacão de São Paulo Olha o pico aí, ó É coxa com coxa e mijador com mijador E é o vivo viu? Com os meninos do forró, o furacão de São Paulo Eu vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer um milpico até o dia amanhecer O milpico é muito bom e é fácil de fazer Venha comigo, vamos que eu ensino pra você Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer um milpico até o dia amanhecer O milpico é muito bom e é fácil de fazer Tem a gatinha agora que eu milpico com você Quem pica, 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 tchê 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 E aos meninos do grupo Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu ater Te fazer um lupico até o dia amanhecer O lupico é muito bom E é fácil de aprender Venha comigo, vamos Que eu lupico com você Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu ater Te fazer um lupico até o dia amanhecer O lupico é muito bom E é fácil de aprender Venha comigo, vamos Que eu encaixo com você Lupico, limpico, 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 limpico Olha que pica, limpica, limpico, limpico Olha que pica, limpica, limpico, limpico, limpica J.C. Produções, esse é moral Eu tô rosa gostoso Pra tocar nos paredes E sonho, canelo, riu Quem não aguentar, tô riu É sucesso, sucesso Música nova dos meninos do conrol Ui Pede nos paredão Obrigado Toca meu CD Toca o que quiser Os meninos do forró Tá lutado de mulher Toca meu CD Toca o que quiser Os meninos do forró Tá lutado de mulher Chego em casa na porta do cabaré Rudeado de menina Rudeado de mulher Eu vou em casa na porta do cabaré Rudeado de menina Rudeado de mulher Falei para o garçom Manda mais uma cachaça Hoje à noite Eu vou encher a cara Falei para o garçom Manda mais uma cachaça Hoje à noite Eu vou encher a cara É cabaré É cabaré Os meninos do forró Tá lutado de mulher É cabaré É cabaré Os meninos do forró Tá lutado de mulher Tá lutado de mulher Os meninos do forró O furacão de São Paulo É cabaré É cabaré Os meninos do forró Tá lutado de mulher É cabaré É cabaré Os meninos do forró Tá lutado de mulher Toca meu CD Toca o que quiser Os meninos do forró tá lotado de mulher Toca meu CD, tá do que se der Os meninos do forró tá lotado de mulher Chegou em casa na porta do cabaré O diário de menino era o diário de mulher Chegou em casa na porta do cabaré O diário de menino era o diário de mulher Valeu para o gassom, manda mais uma cachaça Hoje à noite eu vou encher a cara Valeu para o gassom, manda mais uma cachaça Hoje à noite eu vou encher a cara Eu vou encher a cara Lá no bar da neguinha até as quatro da manhã Arrocha, seu foneiro Vinícius nos teclados, esse é moral O sol escarado Toca meu CD, toca o que quiser Os meninos do forró tá lotado de mulher Toca meu CD, toca o que quiser Os meninos do forró tá lotado de mulher É pra tocar os taredão e os comelões Arrocha Arrocha, irmão Um abraço pra minha mãe e pro meu pai lá do Vale Grande Aquele abraço de coração Ah, mais sucesso Os meninos do forró O furacão de São Paulo São Paulo Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho dentro do quarto parede Parei na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho dentro do quarto parede Parei na minha rede, quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho dentro do quarto parede Parei na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho dentro do quarto parede Parei na minha rede, quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você E aos meninos do foco, furacão de São Paulo JC, França e Rio, esse é morado Virou, entrou, na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou, na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Arrocha, é dos meninos do forró Virou, legal Os teclados, Vinicius Arrocha, é dos meninos do forró O furacão de São Paulo Vou ficar aí pensando que é carro de família E na minha dobrou Eu boto as sete milhas É todo um coitado Um bando sem grinado Melhor que a pirulina Melhor que um camaro Instalei gelo de luz Instalei o frigopar O som bater no céu E suspensão a ar Aqui na minha dobrou Eu sei se sentir no céu Aqui no passamento É melhor do que motel Olha, virou, entrou Olha, aqui na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou Aqui na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Vigre no banco pra fazer estripitiz 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 Só fantasia, mas secreta é realista Se realiza Se realiza Olha, virou, entrou Olha, aqui na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou Na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Arrocha, legal Nossa, menina do São Paulo Lá é o carro do São Paulo Regimeu, gravando tudo Nossa, nossa produção é desse amor Não fica aí pensando Que é carro de família Que na minha dobrou Eu boto as sete milhas É o carro do portado O banco sem grinado Melhor que a priorino Melhor que um camaro Que estalei o jogo de luz Estalei o frigopar Só batendo certo Isso tem somar Aqui na minha dobrou Eu tô sentindo o céu Aqui no passamento É melhor do que motel Olha, virou, entrou Olha, aqui na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou Na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Regimeu, mano, eu vou ser estripitiz 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 Sua fantasia mais secreta realiza Se realiza, se realiza Olha, virou, entrou E na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou E na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Um abraço pra galera lá do Vaz de Grande De prefeito, o paz da alegria Aquele abraço Os meninos do forró O dragão de São Paulo É show Essa vai pra todas as gatinhas De lá do Vaz de Grande Que gosta de dançar a rocha Os meninos do forró Arrocha aí Os meninos do forró Menino busca Pega um seguro e concentrado Busca A loucinha condicionado Busca Não tem computador de bolsa O amor de pereré Com a linguista e dois homens Ai A rocha Meninos do forró É, para me chamar a mãe Você saiu de lá, nem roubem Carro lotado no fundo da friolimô Olha, mulher, não tem desculpa E nem sou eu que faço amor de tudo Porque você saiu de lá, nem roubem Carro lotado no fundo da friolimô Olha, mulher, não tem desculpa Nem sou eu que faço amor de tudo Porque você saiu de lá, não busca Pega um seguro e concentrado Busca A loucinha condicionado Busca Não tem computador de bolsa O amor de pereré Com a linguista e dois homens A rocha lá, não busca Pega um seguro e concentrado Busca A loucinha condicionado Busca Não tem computador de bolsa Com o amor de pereré Com a linguista e dois homens A rocha, a rocha É a viola da maldade, mamãe A rocha, a rocha, a bruninha É o sininho do futebol Você saiu de lá, nem roubem Carro lotado no fundo da friolimô Que menina Olá, menina Não tem desculpa E nem sou eu que faço amor de tudo A rocha lá, não busca Pega um seguro e concentrado Busca A loucinha condicionado Busca Não tem computador de bolsa O amor de pereré Com a linguista e dois homens A rocha lá, não busca Pega um seguro e concentrado Busca A loucinha condicionado Busca Não tem computador de bolsa O amor de pereré Com a linguista e dois homens Valeu, galera! Muito obrigado! Esse é o sininho do forró O furacão de São Paulo Já passei por um sonho Desse é moral Valeu! Regime dos filhos Arrubando tudo Os meninos do forró O furacão de São Paulo De São Paulo De São Paulo O poder de estar aqui É o dinheiro que nós pode A sobrir nisso O tom vai Todos os caras que estão na moda Ela quer prazer Eu quero um Comigo Só toma gracinha Eu do chá É pra quem quer Do chá É pra quem pode Quando vê VH100 Elas viram Pra lidar Calma as meninas Não precisa brigar Aqui tem espaço Pra toda joga dinheiro pra cima Ou faz o ELL Eu sou pato Não tá de certo Quem não tem de 200 Eu gasto Eu invito Sou o top do momento A vida é mais ou menos Vai continuar Depois de muito chadão Vai começar o churro É lépo, lépo, lépo Ô, mas isso eu te pego Ou vai rolar o proibido Aqui nesse prédio Ai, 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 de novo É tchubu, 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 sou A sua felicidade tá aqui no meu bolo Eu invito no prazer No cordão de ouro É lépo, 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 lépo Ô, mas isso eu te pego Ou vai rolar o proibido Aqui nesse prédio Ai, 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 de novo É tchubu, tchubu, sou A sua felicidade não via Tá aqui no meu bolo Eu invito no prazer No cordão de ouro Vem no chão Logo o dinheiro pra cima Eu preciso abrigar Que aqui tem espaço Para todas as mulheres Mas tu não tá de cem Porque não tem de duzentos Vem no braço Eu invito Sou o gatinho do momento A vida mais ou menos Ok Ô, continua E aí, brudinho, o quê? Vai começar Eu jure, lépo, 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 tutu E aí, se eu te pego Vai rolar o proibido Aqui nesse prédio Vai, ai, 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 de novo É tchubu, tchubu, gostoso A sua felicidade Tá aqui no meu bolo Eu vi isso no prazer Meu cordão de ouro Agora é guitarqueiro, pai toinhão Faz o L